Vou tocar o número 40 agora, parabéns a você. Agora tá assim mais gostoso de tocar porque são canções conhecidas, né? Fica bem melhor. Então vai começar no terceiro tempo, porque no final eu termino 1 e 2 e. Então começa no 3. Isso é o compasso anacrúzico, é incompleto, certo? 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2. Então eu prolonguei um pouquinho ali. que é onde a gente tem a fermata, que está bem explicado aqui em cima, que prolonga o som.